Música Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vamos conferir a programação de lives para esta quinta-feira Dia 21 de outubro Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários Se é mais delano, confira agora as principais lives para esta quinta-feira E a partir das 14 horas no Youtube A Super Live no Pode Par, galera Quando é Nilson Show A partir das 14 horas no Youtube Pode Par E ainda, você vai curtir também a Super Live A partir das 19 horas, a live do Sesc O Tributo Raul de Souza Você não pode perder também a Super Live do Sesc Vamos conferir a próxima em seguida E ainda, você também não pode perder, galera A Super Live Wilton Pinheiro Você não pode perder a Super Live Música ao vivo em casa a partir das 20 horas no Youtube Não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição, galera Ativa aí o lembrete para curtir o Wilton Pinheiro A partir das 20 horas no Youtube E ainda, galera, também Você não vai perder a Super Live com Ana Vitória A partir das 20 horas no Tik Tok Na plataforma do Tik Tok Uma Super Live com Ana Vitória Às 20 horas Então, galera, são as principais lives de hoje Hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021 Se faltou alguma live Claro que você pode escrever nos comentários com o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Até o próximo vídeo Música 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 Música